O problema do Greg acabou, mas o meu voltou direto pra me assombrar. Filho, quer refrigerante? Pai, o que você faz quando tenta não gostar de uma pessoa, mas não tira ela da cabeça? Chris, não dá pra falar nesse assunto. Por que não? Olha, Chris, muitas vezes, nem tudo o que reluz é ouro. É o seguinte, só porque você pensa numa pessoa, não quer dizer que alguma coisa vai pintar. Sacou? É só... É inocente. Mas você não pode contar pra ninguém. Você vai ficar de pico calado. E nem chega perto. Mas ela mora bem aqui do lado. E você acha que eu não sei? O que você quer que eu faça? Uma mudança? É o seguinte, não é nada. Esquece. Toma o refrigerante. E se ela derá-lo ao Drew de novo? Bom, você só precisa... O Drew? É. De quem você está falando? Da quicha. Da quicha. Aham, quicha. Ah, Chris, escuta. Você vai ter que se concentrar em outras coisas. Tá bom? Quer dizer... Vai demorar um pouquinho. Você vai conhecer outras meninas. Ela só é a primeira. Ela é a primeira, não é? É, por aí. Nossa. Se meu pai conseguisse guardar seus segredos, ele ficaria numa boa. Eu cumprimentei a Sheila hoje. Ela estava tão triste. É, mulher bonita sempre leva cano. Acha ela bonita? Hein? Não. Não, eu... Eu não acho nada. Você acabou de dizer que achava ela bonita. Ah, eu disse que ela não é feia. Ah. Eu nem reparei nela. Não reparou numa mulher bonita andando pela casa que você não conhecia? É sério mesmo. Eu... Tudo bem. Ela estava no banheiro. E eu... Dei uma palmada nela. Você deu uma palmada nela? É, eu dei uma palmada nela porque eu achei que era você. Eu vi o bumbum de uma mulher adulta andando pela minha casa automaticamente e eu achei que era o seu bumbum. Não sabe a diferença do meu bumbum para o dela? Mas na quarta-feira passada você sabia muito bem a diferença. Não consigo eu... Me desculpe. Sente atração pela Sheila? Não. Não. Se não sente atração por ela, como você achou que ela era eu? Porque vocês duas são muito gostosas, amor. Entendeu? Senta aí. Eu sei que você não é cego, Julius. Ela é bonita. E se você acha que me pareço com ela, por mim tudo bem. Sério? Não, porque se acontecer de novo, você leva uma facada. Esse é o jeito da minha mãe bancar a compreensiva. E se você acha que 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 você acha que